Um concurso consiste em três provas de pesos diferentes. Matemática, peso 1, legislação, peso 3 e português, peso 4. Cada uma das provas vale de 0 a 10 pontos e a nota final do candidato é a média ponderada das três notas, quer dizer, das três provas, perdão. A Rafaela prestou esse concurso, tirou 6 em português e na matemática tirou o dobro da nota que tirou na prova de legislação. Sabe-se que Rafaela foi aprovada com média ponderada igual a 5. Sua nota na prova de matemática superou a de português, hein? Então, está muito claro aqui, né? Interpretando, é uma questão sobre média ponderada. E para resolver essa questão de média ponderada, eu não vou ficar romantizando aqui não, o aluno tem que saber a fórmula. Qual é a fórmula da média ponderada? Você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo seu respectivo peso e depois você vai dividir pela soma dos pesos. Simples assim, vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo respectivo peso e vai somar. E depois você vai dividir pelo somatório dos pesos. Vamos colocar isso no papel, ó, média ponderada. Vamos lá, o que eu acabei de falar para você? Média ponderada. Você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo respectivo peso. Então, eu vou organizar aqui, ó. Português, ele tirou 6, é isso? Matemática e legislação. Aí ele criou uma historinha. Ele fala que a nota de matemática é o dobro da nota de legislação. Então, se legislação é x, matemática só pode ser o dobro, 2x. Aí tem a história do peso. Vou colocar aqui o peso de cada uma delas do lado. Português tem peso 4. Matemática tem peso 1. E legislação tem peso 3. Agora eu posso montar a média ponderada. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso. E vou somar todo mundo. Ó, 6 vezes 4, mais 2x vezes 1, mais x vezes 3. E vou dividir essa galera pelo somatório dos pesos. 4, mais 1, mais 3. Então, isso daqui me dá a média ponderada. Só que ele falou que a média ponderada foi igual a quanto? A 5. Então, eu vou pegar isso aqui e vou igualar a 5. Aí, um abraço. Aí, cara, é matemática básica. 6 vezes 4, 24. 2x vezes 1 vai dar 2x. x vezes 3 vai dar 3x. Isso dividido por quanto? 4, mais 1, 5. 5, mais 3, 8. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui 24, mais 5x, igual a 5 vezes 8. 24, mais 5x, igual a 40. Calma, bebê. Por isso que você erra a questão. 40 menos 24 vai dar 16. 5x igual a 16. x vai ser igual a 16 dividido por 5. x vai ser igual a 3,2. Então, eu já sei o valor de x. Então, se eu tenho o valor de x, eu tenho aqui as notas de matemática e de legislação. Matemática é 2x, então vai ser 6,4. E legislação é 3,2. Ele quer saber quanto a nota de matemática superou a nota de português. Superou 0,4 ponto. Então, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo, um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar, beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!